Obrigada. Oi Ana, hoje nós estamos light, pijama, light não, pagando mico, não é o mico, não é o tia, oi 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 tia, quem me acompanha na noite? Oi Ana, excelente, boa tarde, boa tarde, todo mundo de pijama, bonito, gostoso, que delícia, pode falar. Eu tava pensando, qual que você acha melhor, fazer um agradecimento a tia Graziele ou cantar uma música que é bonita? Você que sabe, ela vai entrar daqui a pouco, vai ser no primeiro momento, viu? Vou até avisando vocês, primeiro momento, tá? Mas você que escolhe. Tá, eu vou cantar música então. Combinado. Só que eu não sei como é que eu vou iniciar isso, né? Eu quero provar uma coisa, minha mãe, não foi novo. Eu tô com a Ana, que é ótima. Ai Ana. Eu não sei como é. Não se preocupe, deixa eu ver. Ana de pijama, professora de pijama, senhor sorriso de pijama, Samuel de pijama. Cadê o Pedrinho de pijama? Estou colocando presença. Breno? Vou colocar em presença. Diga. Tá calor, eu não consigo usar pijama não. Ah, não. Ô, 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 Pedro. Eu não encontrei minha roupa não. Justamente porque tá calor, que você tem que usar pijama, menino. Ficar fresquinho. Não, não dá. Pijama, tia. Tia. Diga. Pode falar. Tia. Eu só não vi de pijama porque não tinha nada. Eu não tenho nenhum pijama. Mas eu estou vendo, Breno, mas eu estou vendo que pelo menos você, vou te dar um exemplo, você disse que não tem pijama, mas pelo menos você improvisou, já gostei, já improvisou, gostei muito. Boa tarde, tia. Essa aqui não parece meu pijama, só que ele é, tá bom? Turbinha, a tia Graziella está aqui. Se preparem porque o primeiro momento vai ser os desenhos, peguem todos os desenhos, preparem os agradecimentos, deixem tudo bonitinho que ela já vai entrar. Ela já vai entrar. Calma aí. Tia, até o meu irmão fez. Eu vou aceitar ela? Tia. Diga. Minha família não deu pra fazer o desenho da escola e eu tinha esquecido. Tia. Vou fazer aqui. Ah, não, Fernanda, a tia falou tanto ontem. Só rapidinho. Tá bom, eu espero. Deixa aí, mas não mostra agora. Não mostra agora, Turbinha. Não mostra agora. Eu tinha o Guilherme. Oi, Guilherme. Não, Guilherme, espera aí. Desliguem os microfones só pra tia falar um pouquinho. Turma, vai ser rápido. A tia Graziella está ali esperando a tia aceitar ela. Eu vou aceitar? Eu vou aceitar? Aí vocês vão falar boa tarde, a Ana quer cantar uma música ou fazer um agradecimento e vocês vão fazer. Eu vou aceitar ela. Microfones desligados. Vamos lá, ó. Aceitando. Aceitei já? Aceitei. Vamos lá, todo mundo elegante, charmante. Todo mundo light. Oi, Tia. Oi, tudo bem, turma elegante? Hoje é um dia bom, gostoso, fresquinho. Boa tarde. Boa tarde, Tia Graziella. Boa tarde, Tia Graziella. Boa tarde, Tia Graziella. Boa tarde, Tia Graziella. Tudo bem? Sim. Tudo. Ai, é tão bom estar aqui vendo vocês. Dá pra matar a saudade um pouquinho. Hoje é um dia gostoso, Tia Graziella. Hoje nós jogamos de lado as roupas, os uniformes. Hoje estamos light de pijama. De pijaminha, fresquinho. Muito bom. Bom demais. Tia Graziella, é o seguinte. A nossa turminha, nós tínhamos o conteúdo de artes, né? Que a gente tá trabalhando. Oi, Tia. Olá, tudo bem, Amanda? Nós estamos trabalhando muito desenhos, formas, cores. Então, os meninos... Nós fizemos os meninos, alguns, a maioria fez, né? Um desenho pra te mostrar, representando a saudade que eles estão da escola. Nós vamos começar pela Ana. Ai, não faz não que eu choro. Olha a Ana. Olha a Ana. Deixa eu ver. Adivinha quem são esses aqui, Graziella? Quem são, Ana? Você que vai falar. Graziella, quem construiu a escola. Deixa eu ver também. Pode ligar o meu telefone, Ana. Pode falar. Fala, Ana. Eu queria cantar uma música pra senhora. Ah, então canta, meu amor. Só vou organizar aqui. Só vou organizar aqui. Tá bom. Nossa. Ah, não, gente. Eu não quero vocês de volta aqui. Quero minha vida de volta. Pedrinho. Vamos colocar uma camiseta, Pedrinho. Obrigada, amor. Calma aí, Graziella. Deixa ela se organizar ali. Nossa, já tem gente que veio curiar a minha vida aqui já. Ah! Vixe! A Tiana! Na hora que eu falei, ah, eu vou chorar. Já veio a curiosa. Ótimo. Ótimo, Graziella. Saudades também. Olha, turminha. A Tiana. Eu vou começar. Só um minutinho. Só vou colocar aqui na... Tia Graziella. Oi. Hoje eu vou buscar a lembrancinha aí, tá? Então tá. Tá guardadinha aqui, viu? Eu vou buscar a Tia Graziella. É, Slavo. O ano passado, eu não mais o Tia Flavo no Dia das Crianças. Nós estávamos fantasiados de quê? Era... Dona Florinda? Chávez! Chávez! Quem é que lembra? Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Florinda. Você lembra? Já é a 22ª na Florinda. Dona Florinda. Luminha, só um minutinho. A Ana vai começar. Vamos lá. Pode começar, Ana. Eu sou o Sinteta das Assoas do Mundo pra Sim. É sobre saber que alguns anos ela curtiram. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, é fazer valer a pena cada vez daquele poema sobre acreditar. É sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir o caminho que te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morado nos corações. É sobre ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? É sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de encontrar. É sobre cada momento sorrisos se compartilhar. A gente não é sobre correr quanto tempo para ter sempre mais. Porque quanto menos será a vida ficando esportada. Aqui! Segurar teu filho no colo. Sorrir e abraçar seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é para embalar parceiro. E a gente é só para saber. Precisa partir. Cadê a tia? O que é? Ana Beatriz, fico tão feliz dessa homenagem. Calma e Ana, calma e Ana. Porque, às vezes, os pais vêm aqui e falam que as coisas não estão fáceis. Eu entendo. Não estão fáceis para os pais, não estão fáceis para vocês, né? Nessa jornada diferente. Mas também não está fácil para a gente. A gente está lutando contra uma coisa que a gente nunca esperava, né? Ninguém. Todo mundo foi afetado. E ninguém sabia dar aula online, né? E eu, que sempre quero ajudar todo mundo, eu não sabia como ajudar. Mas a gente está se esforçando. E eu fico muito feliz desse carinho e eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu estou na profissão certa e que eu amo. Então, eu amo muito estar com vocês. Calma, tia. Tá bom? Obrigada. Ainda não acabou, tia Graziele. Ah, não. Mas eu já estou derretendo tudo aqui, mãe. Não, eles ainda querem mostrar cada um o seu desenho e cada um fazer o seu agradecimento, tá? Quem a tia chamar, vai ligar o microfone e vai falar com a tia Graziele, tá bom? Então, a Valentina, pode mostrar o desenho, fazer seu agradecimento. Tia, esse daqui é a escola. E eu também quero todos esses desenhos, viu? Na hora que vocês vêm aqui, traz os desenhos pra mim. Quer falar alguma coisa, Valentina? Sim. Eu queria agradecer a todo mundo da escola por sempre, quando meu pai precisa de alguma coisa, minha mãe sempre, eles ajudam. E também, e também, que eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Eu queria muito ver, mas por causa dessa pandemia do coronavírus, a gente não pode ver ninguém. Mas, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ver todo mundo. Amém. Amém. Obrigada, Valentina. Agora o Carlos. Carlos, pode falar, mostrar. Vira. Nossa, Carlos, que lindo o seu desenho. Muito obrigado. Lindo. Quer falar alguma coisa? Esse aí é a fachada da escola. Você viu, tia Graziele? É a fachada da escola. Era isso? Porque tá aparecendo. Carlos, quer falar alguma coisa? Tá, igualzinho. Igualzinho. Carlos, quer falar alguma coisa? Eu agradeço essa escola. Ô, tia, quando eu tava na escola, eu não estudava com você, mas quando... Pra essa quarentena acabar logo e voltar às aulas. Ai, eu também quero muito isso. Muito mesmo. Muito. Agora, Maria Isabela fez o desenho, quer fazer algum agradecimento? Liga o microfone, pode falar. Eu queria agradecer a tia Graziele, porque a gente fala bem linda pra gente, que a gente tira direitinho. Tá, tá bom. Muito obrigado. Olha, irmãzinha... Pode falar, tia Graziele. A irmã da Carla já também estudou na nossa escola. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família, que agora todo mundo é uma família só, né? E a gente ter plantado essa semente de aprendizagem, de amor em vocês. Tô muito feliz. Samuel, pode falar. Vou mostrar o desenho. Nossa, que lindo! Parabéns! Eu vou agradecer, tá? Pode. Obrigado por tudo, tia Graziele. Agradeço a Deus por te conhecer. Agradeço a tudo que a senhora fez por mim. Oh, meu amor, vocês que fazem por mim. Meu dia... Agora, vamos no Breno. Breno? Ai, tô vendo o desenho. Tá lindo, Breno. Tia, olha aqui. É que eu tava terminando, eu ia fazer aquele esfoguete do símbolo da escola, aí eu terminei. Não, mas foi ótimo. O futuro de vocês vão passar por aqui. Esse é o nosso objetivo. O futuro de vocês seja um brilhante. Agora, a Nicole quer mostrar o desenho, fazer algum agradecimento, Nicole. Será que caiu a internet? Sim. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei dizer que o meu desenho está ouvindo. Estamos ouvindo, sim, tia Graziele. Tá vendo? Tá, tranquilo. Pois é, o nome da nossa escola já diz tudo o que a gente quer. Quer que vocês tenham um futuro brilhante e que esse caminho passe por aqui. Adorei seu desenho, Breno. Obrigada. Nicole, quer fazer algum agradecimento? Quero falar pra tia Graziele que ela é muito legal, que ela é linda. Obrigada por tudo que ela fez por nós. Ai, Nicole, são seus olhos. Maria Sofia, quer mostrar algum desenho, fazer algum agradecimento? Agora é a Maria Sofia, Graziele. Tá bom. Deixa eu ver, Maria Sofia. E eles vão deixar os desenhos todos lá na escola, viu, tia Graziele, pra você? Ah, e eu vou guardar todos. Todos, todos, todos. Quer falar alguma coisa, Maria Sofia? É... É... Eu te amo muito e você tem essa tia maravilhosa. Te amo. Ah, eu brinquei. Obrigado. Sempre muito carinhosa, Maria Sofia. Muito carinhosa. Um beijo. Pedro Henrique, quer falar alguma coisa? Mostrar algum desenho? Não, eu não tô conseguindo fazer ontem, porque eu saí. Não, tudo bem. Aí, eu não tô conseguindo. Mas quer fazer algum agradecimento? Não, eu não sou bom. Então, tá bom. Letícia, quer mostrar um desenho, falar alguma coisa? Eu quero fazer o desenho e diz que não gosta de... Olha, tia Graziele, muito obrigada, muito obrigada por essa escola, por ter desejado esse futuro da gente. Eu te adoro, te amo, tia. Obrigada, meu amor. E eu já tenho uma homenagem que você e sua família fez pra mim aqui dentro do meu coração, viu? Muito obrigada. Rafaela, quer mostrar algum desenho, falar alguma coisa? Ó, eu vou mostrar um desenho e fazer outras coisas. Ó, é, tia, não deu tempo de eu fazer o desenho da escola, mas eu fiz outro desenho. Como é, cara? Coloca mais pertinho da telinha, pra tia Graziele ver. Ó, meu nome. Meu nome. Me fala que me ama. Usou minha cor preferida. Tomei. Tá. É, eu vou fazer a voz dentro do segundo ano. E ano meu, abacaxi. O abacaxi me encorou, mas não é rei. Tem escala, mas não é peixe. Se fosse rei, seria desse de cada cara fechada. Meio aze, sem estimar o mundo. Vejo, chegaria a castigar o suco. Causando-lhe feridas na boca. Com o tempo, a maturidade ficaria doce e cheiroso. Seria muito amado. Se fosse peixe, não seria aconhado por um pescador. O mais treinado, passaria a boca para me mover. Aí, se cair no um pão. Gosto do abacaxi, mas bem maduro. É um rei com coroa verde e capa amarela. Rodado com pedraria. Lindo. Lindo, muito obrigada. Maria, é... Maria Eduarda, calma só um pouquinho. Maria Eduarda, você fez algum desenho? Quer falar alguma mensagem para a Tia Graziele? Muito obrigada, Maria Eduarda. Essa família aí também, eu já participei também. Que a irmãzinha dela também já estudou aqui com a gente. Fico muito feliz. E pela confiança dos pais também. De uma filha sair e deixar a outra, como é com a Maria Isabela. Isso é uma confiança muito grande no nosso trabalho. E eu fico muito honrada. Muito obrigada. Emily, quer mostrar algum desenho ou alguma mensagem? Se não fez o desenho, pode falar a mensagem. Não se preocupe. Tia, ontem, ontem, não deu tempo de eu fazer, porque ontem, tá, aí não deu. Aí hoje eu vim fazer, porque minha sobrinha, ela arrancou a sonda, uma sondinha que fica nela, aí minha mãe teve que ir correndo pro hospital com ela. Aí eu vim fazer agora, minha mãe chegou agora. Aí só dá pra fazer o desenho. Não, mas não se preocupe. Tá ótimo. Você termina, tá? Júlia, quer mostrar algum desenho, alguma mensagem, algum agradecimento? Sim. Fique à vontade. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Oi, Júlia. Olha o lar. Oi, tia. As crianças junto. O símbolo da nossa escola. Que lindo. Saudade de você. Júlia. Pera só um minutinho. Eu também. Júlia. Júlia. Sim, tia. Canta um pouquinho pra mim, igual você cantava aqui no corredor. Nossa, ela tem um pra gente. Quando a gente fica superando com a sua mamãe. Que música? Mãe, aquelas que você cantava pra mim aqui no corredor. Quando a gente ficava... Fala uma. Fala uma. Eu sei que era de um... Eu lembro que era de uns desenhos. Eram umas músicas que tinham os desenhos. Porque o que importava era aquele delicado da sua voz que você cantava pra mim, que eu deixei guardado aqui comigo. Você lembra? Vou cantar que eu cantei no dia do show de talentos. Pode ser. Tá bom, canta aí. Calma, deixa eu só lembrar o começo. Tom, sim, só pra não matar a saudade. Deixa eu só lembrar o começo aqui. É que faz tão tempo. Não, então eu vou fazer assim. Eu vou pedir outro coleguinha e depois eu volto em você. Pode ser, Júlia? Tá. Combinado. Paulo, algum desenho, alguma mensagem pra tia Graziele? O desenho não deu o tempo de fazer, mas o meu agradecimento é porque... Não, o meu agradecimento é que... Essa é a escola, essa é a melhor escola que eu já estudei. Eu aprendi muito nessa escola e eu gosto muito dessa escola. É uma das escolas melhores que eu já vi. E não tem nenhuma melhor e igual também. Nenhuma igual. Nossa, que carinho. Muito obrigado. Eu lembro o primeiro dia, Paulo, que você entrou na nossa escola. Todo acanhado. Né? Nervoso. Inseguro. Né? E a gente transmitiu todo o nosso carinho pra você. E agora você conquistou todo mundo aqui. Né? Eu fico muito feliz de você se sentir bem aqui na nossa escola. Muito obrigada. Agora, Guilherme. Tia, eu vou mostrar o desenho e vou falar uma frase. Combinado. Eu vou falar a frase pra mim, depois eu posso... Pode me falar? Pode, tranquilo. Pode, tô aqui ansiosa, esperando. Tá bom. Tia Graziele, muito obrigado por tudo que a senhora fez por nós. Estou com muita saudade. Beijos. Um beijo. Um beijo. A irmãzinha do Guilherme também já estudou aqui na nossa escola, viu? Nossa. Ela tá aí. Tá. A Jovane é as duas. A Jovane é bacana. É, aparece as duas aí. Que as duas já, ó, passou pela nossa escola. Olha lá. Tia, pode pegar. Tia, eu vou pegar água, tá? Tá bom. Pra mim? Tá. Olha, gente, não é que eu estou velha, é que eu comecei a trabalhar cedo, tá bom? Guilherme, obrigado. Um beijo. Um beijo para suas irmãs. Obrigada, Tia. Agora vamos passar para o Gustavo. Gustavo. Oi, Tia. Agora é a sua vez. Pode mostrar o desenho, falar uma homenagem. Eu fiz o desenho e a mensagem. Vou mostrar o desenho primeiro. Ai, desenho lindo! Agora, a mensagem. Tia Graziele, eu quero agradecer a todos da escola e principalmente a você, Tia Graziele. Eu nunca vou ter outra diretora melhor que você. Gosto muito mesmo de você. Com carinho, Gustavo. Nossa, Gustavo, que lindo! Obrigado! Ai, gente, eu estou com o meu coração aqui, ó, vermelhinho, de tanta alegria. Uma coisa que eu vou guardar para sempre é a fala de vocês. Nossa, é tão gratificante. E saber que, para mim, continuar firme, que nós vamos passar por tudo isso. Agora é a vez do Henrique. Henrique? Até, Henrique. Nossa, Henrique, que lindo! Você está uma artista, uai. O Henrique gosta de desenhar, né? Eu lembro. É, é um desenho lindo. Desenho lindo! Depois traz para mim, hein? Quer fazer algum agradecimento, Henrique? É, é lindo. Essa escola me fez ganhar muita alegria e muitas notas grandes. Se não fosse por essa escola, eu nunca tinha tirado essa tanta de nota boa. Um agradecimento por Henrique foi mentira. Obrigado, Henrique! E a escola é nossa, é a nossa escola. Essa escola não existe sem vocês, tá? E você é muito inteligente. Essas notas são mérito seu. Você é muito esforçado. Amanda Rodrigues? Se eu fiz o desenho, eu quero agradecer. Pode ficar à vontade, Amanda. Liga o microfone. Amanda? Espera aí, tia. Tá bom. Nossa, que fone estiloso é esse. Eu tô com muita saudade e quero te falar logo que a escola sempre... Que eu amo a escola, que essa é a melhor escola também. Faço logo que eu quero te ver, quero dar abraço. Está? Ah, eu também, quero tudo. Nós vamos se abraçar muito, gente, pra matar essa saudade. Obrigada, Amanda. Vamos agora na Eduarda. Tia, eu não vou querer falar, não, mas eu posso fazer uma pergunta pra Tia Grazelli? Tranquilo. Vai ter sexto ano, no ano que vem, pra minha irmã não sair da escola? Essa aí, essa pergunta, Dudinha, já é uma homenagem pra mim. Porque vocês quererem continuar na escola, isso pra mim é um orgulho. Vamos pôr nas mãos de Deus, né? Se for pra ser, o lote da esquina já tá arrumado, né? Se der tudo certo, a gente vai continuar. E se não der pra sua irmã, quem sabe ainda não vai dar pra você. Tem uns quatro, três meses ainda, dá? Vai dar tempo. Agora, vamos para a Sofia Reis. Sofia Reis, cadê você? Se quiser falar alguma homenagem, também pode. Sofia? Eu queria agradecer a Tia Grazelli por ter sido essa diretora maravilhosa. E também eu queria agradecer aos funcionários da escola. E também por essa escola maravilhosa que eu tô estudando. Que não tem nenhuma igual e melhor do que essa escola. Te amo, Tia. Eu também te amo, Sofia. Obrigado. Nossa, que palavras. Muito, muito, muito obrigado. E a irmãzinha dela também já estudou aqui, viu, Tia? A irmã da Amanda também. Nossa! Essa turma aqui tá cheia dos irmãos que já passaram por aqui. Agora nós vamos para a Maria Elisa. Tia Grazelli também, a irmã dela foi. Já participou da escola. Maria Elisa, cadê você? Tia! Licença, posso ir beber água? Tranquilo, pode ir. Cadê a Maria Elisa? Meu nome? Tia, eu vou beber água. Sim, Nicole. Tá faltando a Maria Elisa, então vamos pular para o Fernando, Tia Grazelli, que aí a gente tá finalizando. Fernando, pode mostrar o seu desenho, o seu agradecimento. Peraí que eu deixo achar o Fernando aqui. Nossa, o cara não pegou a escola. Até quando eu posso ver? Calma aí, Grazelli. Ele tá arrumando lá. Tá bom. Nossa, ele desenhou você e o Tio Flávio, Grazelli, igualzinho. Peraí que eu não consegui ver ainda que eu tô no celular. Aí eu tenho que ficar passando. Ah não, o Tio Flávio com cara de bravo, Grazelli. Ô, tia, como eu gosto de tudo colorido, eu tô... Tia. Fernando, põe na telinha de novo pra Tia Graziele ver, ela não viu. Coloca aí. Eu não tô achando ele aqui, peraí. Coloca em destaque aí pra me ver. Levando um pouquinho pra... Isso, isso. Ó o Tio Flávio. O Fernando também é outro artista de desenho, né? Eu quero todos os desenhos. Combinado. Agora, calma aí, turminha. Só um pouquinho. Tá faltando ainda a Júlia que vai cantar, né? Maria Elisa, você quer falar? Se você não quiser, não precisa, tá? Aqui é o meu agradecimento. Ah é, Fernando? Agradecimento. Desculpa. Antes de tudo, eu só queria falar um fato engraçado do desenho. Eu tinha deixado o Tio Flávio com o cabelo branco, como ele é, e eu não gostei. Aí eu pintei de preto. Tá bom, ele vai ficar feliz, Fernando. Fernando, você mostra o desenho pra mim de novo? Agora que eu me localizei aqui. Deixa eu ver de novo. Coloca bem perto aqui. Coloca bem pertinho aí o desenho. Foca bem na Tia Graziella e no Tio Flávio. Ah, não. Ah, mas perfeito. Agora posso falar sobre o agradecimento? Pode falar sobre o agradecimento. Eu gosto muito dessa escola. Eu aprendi muita coisa. E também agradeço aos professores, à Tia Graziella e também a alguns alunos. Se não fosse pelo Henrique, não desenhava bem assim. Que bom. É amizade, companheirismo, né? É que o Veneno é que me deu comigo. Ele aprendeu com você, Henrique? Aprendeu. Calma aí, só um pouquinho. O desenho do Fernando. Espera aí. O desenho do Fernando, você ficou parecendo a Dona Florinda. Não fiquei? É porque o ano passado eu tava de Dona Florinda. Pode falar, Breno. Breno, pode falar. Tia, lembra que eu disse que antes eu não tinha terminado minha escola? Agora eu terminei aqui, Tia. Ah, sim. Olha lá, Tia Graziella. Agora ele terminou. Tia. Vocês trazem esses desenhos pra mim, hein? Que eu quero guardar de recordação também. Calma aí, Rafaela. Agora vamos pra Ana e a Júlia pra gente finalizar. Pode falar, Ana. Eu também quero. Meu irmão é que eu tinha feito um desenho, aí eu não achei muito bom, eu fiz outro. Aí ele pintou o desenho aqui. Ela fez e o irmão dela pintou, Tia Graziella. Pronto, tudo junto. Ele também lembra de não ser, Tia Graziella. Enquanto você deu as valias pra ele também. Eu recebi o áudio dele que eu achei lindo, Tia Graziella. Desse jeito. Tá muito rico o áudio. Nossa. O áudio tá lindo. Todo mundo que chega aqui, Ana, eu mostro o meu áudio. Olha aqui o que o Pedro mandou pra mim, um áudio. Um beijo, Pedro. Agora a Júlia pra finalizar. Ah, Júlia, tá faltando sua música. A Tia Graziella ainda não ouviu. Lembrou a música? Tá bom, vou cantar. Lembrei. Se a vida é uma montanha russa, Patrilha, com os olhos vendados, cruzo os dedos, quero alguém pra me abraçar. Contigo eu vou em frente às curvas, sem medo de sentir solidão. Mas sem você, sei que não vai me abandonar. Pra sempre unidas, unidas, pra vida, pra vida. Contigo eu quero estar, não importa o lugar. Me entende, me entende, me entende, me defende, me defende. E nada de mal pode me afetar. E não tem mais volta, não tem mais volta. Isso não volta atrás, unidas. Eu vou bater palmas pra você. Tô com o celular aqui. Obrigado. Linda. Ô, Tia Graziella, Amanda Rodrigues quer mostrar o desenho. Ela não mostrou, ela quer mostrar. Pode mostrar. Tá bom. Tô aqui na tela com ela. Porque não deu tempo. Pode mostrar. Ó, o símbolo da escola também. E eu quero falar porque não deu tempo de falar. Amanda, pode falar. Eu tô com muita saudade. Eu quero agradecer que você sempre nos ajudar. Que você sempre siga seu sonho. Legal, você quer para mim. Você nos ajudou e você criou essa escola. Para nós seguiremos nossos sonhos. E quando sair da escola, eu sempre vou lembrar de você. E das pessoas da escola que ajudam a gente a seguir nossos sonhos. É a vida. Te amo. Eu te amo. Eu amo vocês, gente. Obrigada por esse carinho. Obrigada por essa homenagem. Olha, Tia Graziella. Você está muito feliz. Tia Graziella, foi simples, de coração. Mas, assim, é uma lembrança. Nós resolvemos fazer essa pequena homenagem. Por quê? Porque...